Olha, para essa sobremesa é muito fácil, a gente só vai usar dois ingredientes, que são quatro caixinhas de creme de leite e suco em pó, eu estou usando sabor morango e um sabor limão é só colocar duas caixinhas na batedeira que a gente vai bater por dois minutos e esse creme de leite tem que estar bem gelado, tá gente? e eu vou usar o suco sabor morango olha, bati por dois minutos, ele fica nessa consistência aqui, olha e ele aumenta o volume agora vamos distribuir em taças agora vamos levar à geladeira e fazer a segunda parte agora é só repetir a operação, duas caixinhas de creme de leite e suco sabor limão eu estou usando esses sabores, mas se você quiser outros sabores, podem usar, tá gente? olha agora vamos colocar nas taças olha já está pronta a nossa sobremesa agora é só a gente levar à geladeira por duas horinhas aqui deu quatro taças grandes mas na sua casa, se você for menor as suas taças, dá de seis a oito e olha como é fácil, muito fácil de fazer essa sobremesa, gente e fica super refrescante não fica muito doce, enjoativo fica azedinho perfeito então é isso espero que vocês tenham gostado da receita já deixe seu gostei inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo até a próxima